Olá, bom dia, agora em Manaus são 10 horas, o boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E um jovem de 19 anos morreu na noite de ontem com 7 tiros na comunidade Mundo Novo na Zona Norte. Ele foi assassinado 3 dias depois de sair da prisão. O corpo de Cidionei Gonçalves de Abreu, mais conhecido como G1 de 19 anos, foi encontrado na frente desta casa. O crime aconteceu por volta das 9 da noite. De acordo com informações, ele estava sentado em uma cadeira quando um casal em uma moto efetou os disparos. Foram mais de 7 tiros, sendo eles na cabeça. A polícia informou que o rapaz havia sido preso há 4 dias junto com o irmão gêmeo, Cidionei Gonçalves de Abreu, o G2, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Mas eles foram soltos 2 dias depois. Ainda de acordo com a polícia, ambos tinham se mudado para o bairro Zumbi, mas frequentavam a área. O irmão de Cidionei não estava no local do crime. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal para a perícia. 5 homens, 2 deles armados, invadiram a feira Manaus Moderna, no centro da capital, na madrugada desta quarta-feira. Os bandidos levaram a quantia de 8 mil reais em espécie, além de cordões de ouro de dois feirantes. As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos que entraram de cara limpa. Um deles ficou do lado de fora da feira, em um carro, e deu fuga aos companheiros. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. A nova reforma administrativa do Estado deve ser entregue hoje à Assembleia Legislativa do Amazonas. Com a medida, o governo estima uma economia de 600 milhões de reais. O líder do governo na casa já adiantou quais são as intenções do governo. Na terça, nós estaremos convidando aqui os membros do comitê gestor, os técnicos que elaboraram essa reforma para discutir numa reunião da sala de reuniões da presidência, com toda a Assembleia, situação, oposição, e também os independentes, para que nós possamos dirimir toda dúvida que haja com relação às propostas apresentadas. São quatro mensagens, cada uma com propostas diferentes para a redução de gastos. O governo quer ter uma economia de cerca de 600 milhões de reais, mas a bancada de oposição aqui na Assembleia Legislativa quer discutir ponto a ponto. Porque o governador, ele havia anunciado no começo do ano, na reforma administrativa, uma redução de um bilhão de reais, que até hoje nós não sabemos aonde está essa redução, onde é que teve essa economia, e agora fala em 600 milhões. 130 funcionários comissionados devem ser demitidos. A Secretaria das Pessoas com Deficiência se junta à Secretaria de Assistência Social. A Fundação Vila Olímpica passa para a CEGEL, a SUAB será ligada a CEINFRA, e a Secretaria dos Povos Indígenas deve se transformar em fundação. Além disso, os contratos de aluguel de carro serão reduzidos, e as compras de passagens aéreas feitas nas companhias, e não mais nas agências. São várias propostas que visam diminuir os impactos, no caso, das despesas do Estado, para que nós possamos ter mais recursos para aplicar nas áreas fins das atividades governamentais. Antes de encaminhar a proposta, o governo reuniu com os deputados da base aliada, para explicar cada item. A falta de lixeiras tem contribuído para que a cidade fique suja. Meia tonelada de lixo é retirada todos os dias das ruas da capital. Nesta Rua da Compensa, o recado foi dado, mas mesmo assim... A gente não tem onde colocar. Aí a gente coloca, às vezes, aqui, pendurada na frente de casa, e toda vez o cachorro pega, rasga, e também os pessoal da lixeira não levam. O pessoal que pega o lixo, eles não levam. Aí fica complicado, a gente joga aí, porque é o único lugar que tem. O certo é botar 10 horas da noite, que o lixeiro passa. Das 10 às 11 horas, agora ele não tem respeito por ninguém, daí fica assim, essa bagunça aí, dá rato, dá um monte de porcaria que tem aí. Muito lixo e poucas lixeiras. Até nas principais avenidas da capital, é difícil encontrar uma. Às vezes fica fedendo, o cachorro correu tudo, fica tudo sujo, fedor, hein. Sem lixeiras, os resíduos vão parar nas calçadas, ruas e garapés. De acordo com a Secretaria de Limpeza Pública, este ano já foram retiradas das ruas mais de 110 mil toneladas de lixo. Não adianta esperarmos que a Prefeitura venha uma ou duas vezes por ano limpar a frente das nossas casas. A Prefeitura faz, mas isso não é uma atribuição específica da Prefeitura. Cuidar da frente do domicílio é, sim, uma atribuição de cada morador. Sobre a falta de lixeiras, a Semuspe diz que é uma tendência retirá-las por uma questão de estética. O problema é que se faltam lixeiras, sobra lixo nas ruas. E agora vamos falar de esporte? O time feminino do Iranduba recebeu o Santos ontem à noite no estádio da Colina. Já eliminada, a equipe amazonense se despediu do campeonato brasileiro com mais uma derrota. No primeiro tempo, um jogo equilibrado. As meninas do Verdão se destacaram no ataque. Neste lance, por exemplo, Ketlin quase chegou a marcar, mas foi impedida pela goleira Neuhaus. Tudo ia bem até os 18 minutos, quando em uma bela jogada, a volante Maria conseguiu furar a zagueira do Iranduba e passar para a Eriquinha, que chutou de cobertura e marcou. 1 a 0 para as sereias da vila. O segundo gol do Santos veio aos 7 minutos pelos pés de Luizzi, que havia entrado no primeiro tempo. Ela pegou o rebote e ampliou para 2 a 0. O Iranduba não se desmotivou e manteve o ritmo para tentar surpreender as sereias da vila. Mas aos 32 minutos, de novo ela, Luizzi, brilhou para desespero das meninas do Iranduba, ao fazer um belo gol de cobertura cruzado pela direita. E a partida poderia ter encerrado sem mais nenhum gol do Peixe. Só que Nathani, no último minuto, transformou a vitória em goleada. Agora a gente tem que trabalhar para o estadual. Existe a expectativa do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino de 2016 acontecer no primeiro semestre do ano, já visto as Olimpíadas. A gente vai se preparar para chegar forte no ano que vem. Para Luizzi, o destaque da noite, o jogo foi disputado. O jogo não foi como a gente achava, que elas iam ficar esperando. Elas saíram para jogar e tiveram grandes chances de fazer gol também. Então acho que foi um jogo bem jogado até. O Santos segue invicto na competição. A equipe do Iranduba valorizou bastante o placar, o jogo. A gente já via numa condição de estar classificado para cá, mas acabamos o trabalho bem, com quatro vitórias na primeira fase. Esperamos na próxima quarta-feira também começar com o pé direito. Você que está concluindo o ensino médio já sabe qual carreira seguir? Pois é, começou ontem e vai até sexta-feira no Shopping Manaus Plaza, a Feira Norte do Estudante. São 30 estandes que podem ajudar você a escolher qual profissão seguir. Enfermagem, medicina, direitos, jornalismo, engenharia e por aí vai. Ao todo, são 30 estandes que ajudam os alunos com dicas de estudo e emprego. E é claro que a criatividade não poderia ficar de fora. Nesse estande de alunos da rede municipal, até um ventilador de papelão foi criado. Com esse calor de Manaus, a ideia foi bem aceita. A gente pegou um motor feito de Lego, conectou, colocou por dentro, fez a ligação interna e conseguimos fazer esse ventilador aí. Para o estudante que busca entrar no mercado de trabalho, vagas não faltam. Um simples cadastro pode realizar essa vontade. Ao se cadastrar, ele já participa das nossas vagas de estágio. Havendo uma vaga dentro do perfil, ele já sai daqui encaminhado para a vaga seja de estágio ou do programa de aprendizagem. Segundo a organização, a expectativa é que 30 mil alunos passem neste shopping na Zona Centro-Sul até a próxima sexta-feira. A gente fez uma mudança nos dias para a gente dar mais oportunidade para os jovens que estão nas escolas e nas faculdades virem para cá e poderem aproveitar mais o evento e fazerem dessa atividade uma atividade extra clara. Estão previstas mais de 80 palestras, além do sorteio de bolsas de estudo. A gente funciona como design gráfico, design de web, design de vídeo, criação de sites, jogos e áreas de curiosidade também. O Bolejo em Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco no programa agora às 11h05. Tenha um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho